E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai começar com a Ferrari 599XX Evo. E como você está vendo aí, a gente vai correr em corridas em equipe. Durante a semana eu estava acompanhando, eu gosto de acompanhar vídeos de criadores de conteúdo não brasileiros, né? Que o brasileiro eu não acho criando corridas no modo online mesmo, correndo contra outros jogadores que não sejam do seu grupinho, né? Porque aí é muito fácil, muito fácil. Eu sei como é que funciona correr com seus grupinhos. Olha só, já passou um doido aqui. Eu percebi que a galera está entrando ou na ranqueada ou então nesse modo aqui, tá? Porque a personalizada realmente não tem jogador. Não tem jogador. E assim, muitos, quem acompanha assim, principalmente quem é de fora, acha que é fácil você gastar seu tempo ali pra procurar corrida, pra testar o carro, fazer a configuração de tonagem, editar vídeo. Não é fácil. O tempo que a gente perde procurando corrida no modo personalizado é muito precioso porque criar conteúdo não é brincadeira. Então o jeito é entrar nesse modo aqui ou na ranqueada. A ranqueada eu não gosto muito de entrar porque tem... demora demais. Demora muito e nesse modo aqui eu já aperto, já acho rapidão. E pra mim, não entrar naquele modo de comodismo ou então eu ficar correndo nesse modo aqui que, olha só o que você está vendo aí, Eu não conheço o traçado, não estou muito lembrado do traçado de corrida de rua porque no modo personalizado ninguém quer correr nesse modo aqui porque é bastante difícil. Então eu resolvi fazer um esquema. Eu vou trazer modo rivais durante a semana pra gente não ficar no comodismo e a gente vai treinar, tá ok? É tipo assim, a gente pode até ficar correndo nesse modo aqui, mas não tem como. A gente vai ter que treinar e eu vou escolher um carro, vou apresentar o carro na próxima corrida Pra mim tentar trazer pelo menos um modo rivais durante a semana pra gente acostumar principalmente com esse tipo de traçado aqui. Certo, vamos entrar aqui no modo rivais, como você está vendo aqui, eu estou de Ford GT, eu estou correndo contra o meu fantasma. Eu recomendo você, faz uma volta no modo rivais, deixa ela lá gravada e você volta, sai, abre o modo rivais, entra, seleciona o seu fantasma e fica procurando bater o tempo dele. O esquema aqui é você copiar o traçado que eu estou fazendo, pega a configuração de tunagem que eu usei, olha as escalas de marcha que eu estou usando em cada curva. Como você está vendo aqui, um jogador que tem experiência no jogo, ele já consegue bater esse tempo aqui porque você já está vendo uma irregularidade minha aqui. O meu fantasma está muito à frente, ou seja, se você já sair acompanhando o meu fantasma bem próximo ou de preferência na frente dele, você já vai conseguir, mas tem que levar até o final, vai conseguir bater esse tempo. Como você está vendo aí, eu já estou começando a acompanhar o meu fantasma, ou seja, tem muito tempo aqui, no mínimo aqui, você consegue arrancar 500 milésimos do meu tempo ou até mesmo um segundo dependendo do nível de jogador. Eu, geralmente, eu gosto, sinceramente, ontem eu perdi as contas do próximo rivais que eu vou trazer, de quantas voltas eu tive que fazer para me bater o tempo. Só que assim, não vamos nos preocupar, que nem o COD falou para mim, que é um jogador experiente. Quem conhece o nível do COD, então eu não vou discutir muito quanto a isso. Ele falou assim, que até um top 50, para a gente que está começando nesse esquema de modo rivais, qualquer dúvida deixa aí, é ótimo. Já é um número muito bom, porque a maioria não quer treinar, então vamos treinar nesse modo, que é um modo assim que a gente vai aprender bastante, beleza? Não se esqueça de deixar o like aí e mandar aquele salve para mim nos comentários, beleza? Como você está vendo aí, eu consegui pegar o top 21 e você viu lá que dá para melhorar bastante. Eu vou deixar no canto aí o nome da pista que eu corri e lembrando, a configuração de tonagem está compartilhada e eu recomendo você correr contra o seu fantasma. Esse aqui foi o mais difícil, porque essa pista de velocidade, ela tem muito bump, aqueles pulos, sabe? E eu uso estressamento de simulação e isso complica bastante, é só uma parte só que complica a minha vida. Como você está vendo aí, agora eu estou bem próximo do meu fantasma, tá? Então, um tempo assim que eu já estou próximo do meu limite, dá para melhorar ainda. Tem alguns erros que eu consigo cometer aqui, olha só esse bump aqui, ele acaba perdendo um pouco o controle do carro. Eu que uso estressamento de simulação e quem usa sabe que isso é um problema sério. Tem que acostumar, tem que repetir até você pegar a manha, saber por onde que eu estou entrando, como que eu entro nas curvas, qual a escala de marcha que eu estou usando em cada curva. Então, você vai ter que analisar várias vezes até você conseguir bater esse tempo. Ou se você, olha só, essa parte aqui, já dá para identificar que na última volta eu errei naquela saída de curva. Eu já tomei vantagem aqui, olha. Nessa parte aqui, eu errei um pouquinho, mas eu ainda estou com vantagem. Olha só, tem esse bump aqui também, tem que tomar cuidado. Esse aqui é alto mesmo, eu procuro cair um pouco reto. Frenagem nessa curva aqui também, olha, estraçada aqui, se você sair muito para fora ali, acabou a sua volta. Meu fantasma ainda está um pouco para trás. Ou seja, essa parte aqui, a última volta, eu não fiz ela corretamente. Observa a minha frenagem quando acende a luz de freio. A escala de marcha que eu estou usando é o mais importante ainda, porque eu não uso freio ABS. Está setado na casa dos 80%, porque esse freio desse carro é estoque. Essa entrada de curva aqui, você vai ter que soltar um pouco o dedo do acelerador para o carro jogar certinho ali e sair reto. Vai ter que repetir várias vezes. É a mesma coisa das dicas de configuração de tonagem. Se você ver só uma vez, você não vai aprender. Você tem que pegar o carro e ir vendo o vídeo e fazendo a configuração de tonagem. Beleza? Vamos a mais uma? Olha só, como você está vendo ali, eu peguei o top 17. Para quem tem o objetivo de ficar no top 50, está ótimo esse tempo. Lembrando, a configuração de tonagem está compartilhada. Eu vou deixar no canto aí o nome da pista para você identificar. Como você está vendo ali também, você está no top 1%. Isso é um ótimo resultado. Para a galera que gosta de treinar e ficar no top 1%, já é um resultado muito bom. A galera que tem muita experiência aqui no Horizon recomenda ficar pelo menos no top 1%. Já quer dizer que você está evoluindo no jogo. Se você está começando agora, você pode tentar um top 100 ou mais, tá? Não se preocupe. Dependendo do seu nível de jogador, não dá para você querer começar ali e ficar no top 10 do mundo. Vamos finalizar em uma corrida de velocidade. Condições de pista no inverno. Eu estou com o Corvetão 2015, que tem um pneu de rali, então vai estar tranquilo para ele. Lembrando que é muito importante o seu feedback aí. É importante que você deixe um like. Manda um salve aí para mim nos comentários. O que você achou desse modo rivais que eu quero trazer para a gente treinar um pouco? Como o Kod disse, o objetivo meu de início, ou para quem está iniciando, o nosso objetivo não é focar em ficar lá entre os top do mundo, porque os jogadores que estão lá, eles não começaram a jogar o Forza Horizon ontem, né? Eles estão jogando há muito mais tempo do que nós. Então, ele mesmo, que treina bastante no Forza Horizon, ele disse que no começo ele dava, por exemplo, ele marcava 30 minutos, 40 minutos, para fazer um tempo em alguma pista, só para pegar o traçado, para você descobrir o limite da pista. Eu perguntei ele ontem, e os carros? Precisa a gente fazer carro para cada pista? Ele falou, não. O objetivo é pegar mais o traçado, então a gente escolhe, por exemplo, o Ford GT. O que você acha do Ford GT? A configuração dele já está compartilhada, tá? A gente vai correndo com o Ford GT várias vezes, até a gente chegar no nosso limite, quando você vê que, pô, eu estou aqui repetindo várias vezes, e eu já acostumei com a pista, já conheço bem o traçado do carro. Beleza, cara. Se você não conseguiu ficar indo o top 50, é porque você está começando agora, então paciência. Fica ligado no seu limite de jogador. Não fica triste, se caso você não consegue alcançar um objetivo que você gostaria. É porque você está começando, tá? Eu também, eu queria, por exemplo, participar de um Forza RC da vida, só que eu não tenho tempo para treinar, eu não vou ficar triste por causa disso. Então, é bom a gente conhecer os nossos limites, beleza? Beleza, vamos evoluindo com o tempo. Espero que tenha gostado, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho